Estimados amigos, caros camaradas, temos afirmado que Portugal precisa de outra política para dar uma resposta cabal aos problemas do país e que tais problemas só encontrarão completa satisfação na política alternativa patriótica e de esquerda que o PCP defende. Essa necessidade está patente nos mais diversos setores da vida nacional, na solução dos seus déficits estruturais e na supração de enormes carências que o país apresenta nos mais diversos domínios, como naquela que aqui nos traz, o da habitação e, em particular, do arrendamento habitacional, que anos e anos de política direita por seguida pelo PS, PSD e CDS, não resolveram em resultado a sua opção de divinização do mercado como fonte exclusiva da sua produção e, consequente, com o desinvestimento e desresponsabilização do Estado na sua função constitucional. Uma opção forçada e justificada por uma política submetida a fortes constrangimentos da União Europeia e do Euro, limitadores do investimento público e das orientações internas e externas que prelevejavam as atividades financeiras e especulativas em detrimento das populações e da satisfação das suas necessidades. Esta nossa iniciativa, tendo como principal preocupação e objetivo a proteção do arrendamento, como garantia do direito à habitação, enquadra-se e insere-se, quer na ação continuada e persistente do PCP sobre a questão da habitação em Portugal, de que releva o inestimável e insubstituível contributo na elaboração e aprovação da Lei de Bases da Habitação. Para o PCP, o direito à habitação deve concretizar-se pela garantia aos cidadãos e famílias de residência que satisfaça as suas necessidades e assegure o seu bem-estar, privacidade e qualidade de vida. Todos nós temos a consciência que há toda uma realidade que é necessária alterar para que o direito humano à habitação seja realizado, nomeadamente nos domínios das políticas de solos e do ordenamento do território, da mobilização e do património habitacional público. A batalha que agora temos em mãos não visa a solução dos complexos problemas da habitação no país, mas a resposta a um problema a solicitar premente intervenção, que é a questão do arrendamento. Uma questão que precisa de ser analisada a dois níveis, como aqui se evidenciou. Por um lado, no global, em que terá de ser entendido no contexto da financiarização do acesso à casa, inclusive à cidade. Por outro lado, e é esse que nos traz a este encontro, no concreto das situações de injustiça e precarização na contratação do rendamento, a que não é alheia a referida financeirização do mercado habitacional e o domínio dos solos por grandes fundos imobiliários com relevo para as grandes cidades. Permita-me que comece por alguns curtos apontamentos sobre o nível global, essencialmente para deixar claro que não será possível solucionar os problemas de habitação do país sem um aumento substancial do número de habitações arrendadas e sem uma séria intervenção do Estado enquanto promotor público de uma habitação condigna para todos e de acordo com o rendamento disponível das famílias. A exigividade do Parque Habitacional de Arrendamento prende-se não especialmente com políticas de habitação, mas principalmente com políticas financeiras. E no caso do nosso país, com o objetivo de recriar, num clima de progressiva liberalização e desregulamentação do setor bancário, os antigos grupos monopolistas do fascismo. Grupos que, com a privatização da banca, receberam a oferta de milhões de euros sob a forma de bonificação aos créditos bancários e na aquisição da habitação. Foi este processo que conduziu a que, de 1970 a 2011, a porcentagem de famílias com habitação própria tenha passado de 49% a 73%. Enquanto isso, no mesmo período, a porcentagem de fogos no regime de arrendamento caiu de 46% para cerca de 21%. A dominância de transferências de meios para a banca em prejuízo de um verdadeiro programa de habitação é claramente percebido com os seguintes números. Entre 1987 e 2011, o Estado transferiu para a banca, sob a forma de bonificações de juros de crédito à habitação, 7.047 milhões de euros, 73.003% de todo o investimento público em habitação, enquanto destinou apenas 1.353 milhões de euros para programas de realizamento e 194 milhões de euros para programas de custos controlados. Foi sobre a exigida porcentagem de habitação arrendada, os 21%, que o capital financeiro voltou a incidir a sua ação com a financiarização brutal da política de reabilitação urbana. Reabilitação urbana, que era essencial e urgente face ao abandono sistemático dos centros históricos, dos núcleos urbanos do país. Abandono a que foram condenados pela urbanização periférica, que melhor servia à captação de elevadas rendas fundiárias pelo capital financeiro. Reabilitação urbana que face ao esgotar e as imparidades bancárias aí continuam a demonstrá-lo do negócio da urbanização periférica, se tornou o novo modo de captação de rendas fundiárias obtidas a partir de investimentos públicos, na melhoria do espaço e dos equipamentos urbanos. Para a captação de tais rendas, só faltava aos grandes grupos financeiros apropriar-se dos imóveis construídos, alguns em mau estado de construção, mas muitos ocupados por famílias que pensavam ter, nos seus contratos de arrendamento e no cumprimento dos seus compromissos, a garantia de uma habitação para a vida. Foi para resolver este problema do capital financeiro que o Governo PSD-CDS, na linha, aliás, do que havia sido encetado pelo anterior Governo do PS, fez aprovar a Lei nº 31 de 2012, depressa conhecida por Lei dos Despejos. São múltiplos os fatores de injustiça, arbitrariedade e conflitualidade que esta lei vê trazer ao arrendamento urbano. Os despejos sucederam-se e, sobre imóveis despejados dos seus moradores, avançou um enorme processo de gentrificação que gerou angústia em milhares de famílias, alterou vivências coletivas de vida, com impactos diversos, incluindo no associativismo popular, no comércio local tradicional de proximidade, com particular relevo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Um flagelo social que se intensificou e assororou com o fenómeno da turistificação, com as consequências que João Ferreira aqui detalhou e que conduziram ao aumento galopante das rendas. Em Lisboa, por exemplo, como aqui se afirmou, o custo da habitação mais do que duplicou nos últimos sete, oito anos. Defendemos desde sempre a necessidade de revogar esta lei dos despejos. Face ao facto de as propostas de revogação chocarem com a oposição do PS, PSD e do CDS, avançámos durante a anterior legislatura com um vasto conjunto de propostas no sentido de minorar os aspectos mais gravosos da lei. E é verdade, pequenas alterações foram introduzidas, mas graves fatores de discricionariedade, como o chamado balcão de arrendamento a que o povo chama e bem os despejos, mantém-se por imposição dos mesmos partidos. Acresce que a epidemia da Covid-19, com o agudizar de situações de miséria e exclusão, veio tornar ainda mais difícil a resistência de inquilinos com fracos recursos face ao poder dos grandes grupos financeiros dominantes do imobiliário. É neste quadro que o PCP avança de novo com propostas concretas de melhoria de um conjunto de legislação do arrendamento, de entre estas, e são cerca de duas dezenas, como já foi adiantado por Bruno Dias, saliente as seguintes. Defendemos a extinção do balcão de arrendamento, pretendemos impedir a penhora das contas bancárias do inquilino, de acordo, aliás, com a moratória de arrendas, defendemos os interesses de filhos ou incapazes residentes a quando da morte do arrendatário, pretendemos que exista acompanhamento social nas situações de despejo e a suspensão do mesmo quando se verifiquem situações de grave risco social. Defendemos que se mantenha a suspensão da entrega dos locados até ao final do corrente ano e o alargamento do prazo para pagamento da quantia e mora, fixando em 1 de janeiro do próximo ano o início do período de regularização da renda. Sabemos que é necessário num futuro próximo ir para além do que agora é proposto. É necessário criar um significativo parque habitacional de arrendamento nos regimes de renda livre, de renda condicionada ou de renda apoiada. Tal só será possível com forte investimento público e a criação de parcerias para a produção de habitação não lucrativa ou não mercantilizada. É necessário tudo isto, mas é essencial que não se avance com políticas de relançamento de arrendamentos sem antes terminar com o atual clima de arbitrariedade e de precariedade. Na luta para assegurar a todos os direitos da habitação, as populações podem contar com o ativo empenhamento do PCP. Sim, a correlação de forças na Assembleia não tem permitido que isso aconteça, mas há que não desistir, há que desistir, porque isto é uma grande causa, que é o direito à habitação dos portugueses. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos